Todo mundo sabe que o Internacional quer um atacante, mas e o Nahuel Bustos, o centroavante pretendido pelo Colorado? Jogou onde? Quantos gols fez? Como joga? Então eu vou te desvendar tudo isso agora, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorado, tudo beleza? Tudo certo com vocês? Como é que estão? Então, tem treino do Internacional nessa manhã, essa manhã de sexta-feira, treino que está praticamente definindo a equipe para o jogo de domingo contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque, a última rodada do turno do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar sobre isso ao longo do dia, por isso que eu quero te pedir já de cara, te inscreve no canal e ativa a notificação para ficar sabendo o que aconteceu lá no CT do Parque Gigante. Vou estar lá e tudo mais, então vai ter muito bastidor depois para vocês saberem também sobre o Inter, beleza? Mas nesse conteúdo aqui, eu quero fazer um emaranhado de informações sobre Nahuel Bustos, tá? Que é o atacante pretendido pelo Internacional neste exato momento, nessa sexta-feira, pelo menos é o atacante em que o Inter está buscando, o atacante que o Inter está tentando fazer com que o grupo do Mano Menezes tenha um pouquinho mais de qualidade, beleza? Tem muita gente que me pediu nas minhas redes sociais, Instagram, no Twitter, pô, como é que joga esse cara? Esse cara não é centroavante, esse cara não é camisa 9, esse cara aqui, ele não faz muitos gols. Então eu fui fazer umas pesquisas e estou trazendo para vocês, beleza? Vamos lá! Antes eu quero te pedir, né meu? Aposta na X6bet. Se tu está afim de ganhar um dinheirinho, se tu está afim de pegar e te dar bem, nessa sexta-feira e no final de semana, nos jogos, campeonato brasileiro, campeonato argentino, campeonatos da Europa no geral, né? Cara, tu faz o seguinte, vai na X6bet, faz tuas apostas, tudo por Pix, usa o link que está aqui embaixo, tá? Tudo por Pix, não tem login, não tem cadastro, não tem CPF, não tem nada. Tu vai fazer Pix, tu vai entrar nesse link aqui e vai mandar para os caras a tua aposta, tudo por Pix. E quando tu ganhares a aposta, tu vai receber também por Pix, menos de 5 minutos depois do jogo que está na tua conta. Faz isso aí que é uma barbada, beleza? Vamos lá! Vamos falar do Bustos, vamos lá! O Bustos é um argentino, tem 24 anos, ele jogou principalmente na Argentina no Tajeres, tá? E o Grupo City, é o Grupo City do Manchester City e de outras filiais pelo mundo inteiro que detém os direitos econômicos dele, tá? O Grupo City, ele comprou o argentino, o Bustos, junto ao Tajeres, tá? Por 6 milhões e meio de euros, por 65% dos direitos econômicos do jogador, beleza? O contrato dele vai até 2025. O Bustos é um centroavante, mas não aquele camisa 9 clássico que fica na área. É um jogador de mobilidade, é um jogador que sai muito da área, é um jogador que não fica cravado e participa muito das jogadas, tá? É um cara que quando jogou, sabe que jogou no Tajeres? Ele era treinado por ninguém mais, ninguém menos que o Alexander Medina, tá? E o Alexander Medina, naquela época, ele chegava a colocar o Bustos como segundo atacante, às vezes num 4-4-2 e não como centroavante de referência. Porque ele jogava com o centroavante, o colombiano, o Dario Moreno. E aí, meu, ele era o cara muito mais de mobilidade, que jogava até mais pelos lados e construía junto com os meias. Porque ele gosta muito de fazer não só a triangulação com os meias, mas ele gosta muito de cair pelas pontas. Então o Inter precisaria sempre de um cara na referência, dentro da grande área, pra receber a bola. Se vocês lembrarem, o Mano Menezes falou que gosta desse tipo de jogador para o Vozes do Gigante, numa entrevista que ele concedeu pra gente. Então, tem nexo, né? E o objetivo estar voltado para o Nahuel Bustos nesse momento. Aí a gente tem que falar dele lá no Girona. Ontem eu falei que ele era da Itália, o Girona da Itália. Não, meu, é o Girona da Espanha. É o Girona da Espanha, da segunda divisão da Espanha. Que inclusive subiu agora pra primeira divisão na última temporada, tá? Daí, no Girona, ele jogou entre outubro de 2020 e junho desse ano, tá? Ele marcou 13 gols e jogou 81 partidas. Ou seja, são dois anos basicamente lá, tá? São basicamente dois anos com 13 gols e 81 partidas. Acontece que na última temporada, agora que o Girona subiu, o Bustos foi um reserva na maioria dos jogos, em boa parte dos jogos do Girona. Ele participou de 38 partidas e 15 só ele foi titular. Ele fez 11 gols. Ou seja, dos 12 gols que ele marcou pelo Girona, 11 foram agora na última temporada. Isso quer dizer que, pelo menos na última temporada, ele até não foi tão mal. Se tu for pegar, são 11 gols em 38 partidas. Ele faz um gol a cada três partidas. E dessas 38, então, ele foi 15 vezes titular. Ou seja, 11 gols com 15 vezes titular. Dá para também fazer essa média de que ele foi, ele fez um gol por partida como titular. Não, é claro que a gente tem, né, meu? A média tem várias coisas. A gente pode usar os números de várias maneiras. Mas, resumindo mesmo, é isso que a gente tem que pensar. São 38 partidas, 15 como titular e 11 gols. Já diferente, por exemplo, quando ele jogou no Tageres. No Tageres ele jogou, anotei aqui, 38 partidas e fez 15 gols aquela vez. Então, dá para também, mais ou menos, fazer uma média de a cada duas partidas e pouquinho ele fazia um gol. E daí, até isso que teve o destaque dele lá. O destaque dele lá foi na temporada 2019-2020, tá? Pelo argentino. Ele, naquela época, ele foi o terceiro colocado no ranking de maior participação em gols. Ou seja, ele era, tanto em assistência quanto gol, o terceiro atacante que mais participava de tentos. Que mais participava de gols, tá? Então, isso que fez com que ele, então, tivesse o destaque, inclusive na Argentina, né? E aí fosse comprado pelo Grupo City. É bom destacar que antes dele defender o Grupo City, antes dele ser comprado pelo Grupo City, ele foi o Pachuca do México. Porque o Tageres, o Pachuca tem, é o mesmo dono, né? O Pachuca e o Tageres da Argentina. Então, ele foi para lá, passou uma temporada e depois voltou para o Tageres, então, para ser vendido para o Grupo City. Aí, lá no México, ele jogou só oito jogos, oito jogos e marcou um gol, tá? Então, vamos pegar rapidinho, assim, o emaranhado dos números dele? Vamos lá. No Tageres, 38 jogos, 15 gols. No Pachuca, oito jogos, um gol. No Girona da Espanha, dois anos lá, não esqueçam. Então, 81 jogos, 13 gols. Um total de 29 gols em toda a carreira, beleza? Dá para a gente pegar e dizer, né? Que não é um goleador e é justamente isso que a gente está comprovando aqui nessas informações que eu estou trazendo para vocês. Ou seja, não é um camisa 9. Não tem como fazer gols, 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 não sendo camisa 9. Mas é um atacante que joga na preferência do Mano Menezes, beleza? Cara, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e que tenha te ajudado a entender um pouquinho mais do Manuel Bustos, tá? Será que é uma boa? Você já viu ele jogar? Você viu ele jogar no Tageres? Você acompanhava um futebol argentino? Então, faz o seguinte, bota nos comentários aqui o que você acha dessa contratação. Você está ansioso por um centroavante? Eu tenho certeza, porque eu também estou, né? Então, vamos trocar uma ideia ao longo de todo o dia, beleza? Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vamos junto. Valeu, tchau!